Música 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 Aquela hora que a gente ama de paixão Que é a visita aqui na Lovit Onde a gente mostra coisas lindas Nessa loja tão diferente aqui em Porto Alegre Tô com a Lia, a André nos abandonou A André nos deu o bolo Lúxu A André nos deu o bolo E a gente vai continuar o nosso tour Da semana passada O que a gente acha de ter essa moringuinha Do lado da cama Maravilhosa E como essa a gente tem muitas E a água é fonte de vida A gente tem que ficar pertinho A gente parou aqui nos amarelos Não é? Isso Aí ó Mais um pú Ai que lindo Esse a gente recebeu em amarelo Que é uma peça belíssima Olha a graça, Deus do céu Esses aqui são bem casa de praia também A cerâmica do Salvador E tu quer mais casa de praia do que isso E esse é bom Que assim ó Dá pra fazer um drinkzinho Claro Um café Um chá gelado Tu pode usar Um chadelo adverso E a gente mostrou a suqueira antes Aqui tem outro modelo de suqueira Porque as suqueiras na praia Eu acho que é muito legal Porque tu deixa sempre aquela vinha saborizada A disposição Vamos ter que mostrar isso aqui Olha o que é isso aqui gente E a praia A gente acaba sempre fazendo um churrasco O que a gente espera da praia Se não um churrasco Se reunir com os amigos Todo mundo se reúne em volta da mesa Não é? A família tem neon também Olha que lindo É novo Essas caixas organizadoras também chegaram em várias coisas São bárbaras São lindas Ó, bandejinha Pra gente poder sentar na frente da TV E a novela, né? Essas peças aqui ó Da Patricia Moreno também são lindas Pra casa de praia Ela arrasa Ela arrasa E o que são esses pássaros aqui Até pra decorar uma mesa Tu pode colocar uma plantinha dentro Uma vela Então ele também é uma peça que é bem multi-uso Olha aqui Da Patricia Maranhão também Patricia Maranhão Tem aí o suporte O garrafeiro que a gente mostrou no outro programa também Que tá incrível Aqui tá de outro jeito Porque tu pode carregar os copos Fazer uma mesa bem bonita Aquilo ali é pra botar as rolhas Esse aqui é uma garrafa mais decorativa Mas tu pode colocar também as capinhas A gente tá falando de casa de praia, gente Pra dar aquele clima na casa Aconchegante Pra receber Isso aqui Muito diferente É um porta-gelos Olha que legal, gente Um baldinho em forma de caveira Bem divertido No nosso churrasco Os conjuntos de faca pra churrasco Essa lumináriazinha aqui neon É uma graça Que tu pode colocar pra compor a mesa Tem a love e tem o open Garrafão de coca-cola É belíssimo Pra quem é amante de coca-cola Aqui, ó, gente Tem de todos os jogos americanos Americanos Tem todos Cologuidos Mais divertidos Tem uns que estão impermeabilizados também Que na praia também são bons Claro É bom, facilita, não é? Argolas de guardanapo A gente tem aqui pra fazer uma mesa Bem bonita, ó Ai, que lindo Peça belíssima E que remete tudo à praia, não é? Tudo à praia Eu amo isso aqui Eu sou apaixonada por essas peças de ferro de vocês Que é uma mais linda que a minha Dá um acabamento lindo, né? Esses aqui também, ó É novo Com a nossa marca, né? As bicicletinhas ali Os pílulas Pra colocar vinagre e azeite Olha aquelas caixas ali, ó Com o aspecto bom do céu, não é? É uma coisa que é super malta, não é? Que tu pode escrever o que tu quiser comprar Que bacana A gente colocou uma sugestão apenas Uma coisa que é muito importante na casa de praia É aquele relógio grandão, tá? Porque a gente esquece da lara na praia E não tem, assim, ó O que tem de relógio aqui Tem um mais lindo que o outro, não é? Ó, a gente tem caixas fechadas Que nem foram abertas Não, o que é isso aqui? De lindo Essas peças aqui são super queridas, né? Pra colocar na cozinha, na área, por meio Faz toda a diferença, não é? Tem peria Aqui, ó Tem a galinha No lugar da vaca Olha só Uma outra tendência bem forte na decoração São as cartas Não é? E olhem o que é Esse aqui é tipo um vaso, não é? É um vaso Esse aqui também, ó É uma peça bonita É isso que tu coloca o vinho E guarda, deposita as bolhas E as bolhas Que bacana Pode colocar em cima de uma bancada Colocar na parede Vamos pra cá, Linha Ó, aqui, ó, gente Ainda tá sendo organizado Organizado hoje Porque chegaram muitas coisas novas Essa parte de cessaria também é legal pra praia É legal E esses gardens aqui também, ó Que a gente tem em outras cores São peças super bonitas Que tu pode colocar na varanda Pé da piscina Na área Barba É uma peça que pode ficar ao ar livre, né? Não tem problema nenhum Então tu pode usar tranquilamente pela casa Né? E esses vasos aqui da Ethnix Tem uma cor bem verão Bem bonita Que foi a cor que regeu o nosso ano, né? Passado É E olhem aqui, ó Todas essas opções de parede Todas essas opções de parede Que são bárbaras Esse aqui pra fazer uma hortinha Fica um amor na parede Essa peça é muito legal E aqui, ó Pra botar rolhas Também Gente, me digam Não existe uma loja como a Lobby A Lobby é a única aqui em Porto Alegre E tu sabe assim, ó Lia, que eu tenho tanto prazer de vir aqui Porque essa loja tem uma energia tão boa Vocês são tão, assim Vocês abraçam tanto a gente A gente faz com carinho É E dá pra perceber isso A loja é incrível E a gente também fica feliz Que tu vem aqui pra fazer pra gente Porque a tua energia é a mesma Não Essa loja aqui a gente sai assim Alimentado de energias boas E se você ainda não conhece a Lobby Não sabe o que tá perdendo Mora na praia Mora no interior A loja tinha um passeio Obrigatório pra quem vem pra cá Gente E ela fica num ponto bem estratégico Aqui em Porto Alegre Que é quase esquina com a 24 de outubro Na Marilã No 884 884 Fácil de estacionar E a gente vem aqui e se perde Além disso, no final Tem um café Maravilhoso Cheio de opções Aqui é perfeito pra passar o dia A gente tá agora com um cardápio novo Introduzimos no cardápio Alguns produtos sem glúten Sem lactose Então a gente tá melhorando o cardápio O cardápio tá com a arte da Andréa Menezes Lindo, exclusivo Eu vi hoje no Insta Maravilhoso E você segue também a loja do Insta Porque sempre tem muita novidade Do conceito e do clima que é essa loja Então, ó Queremos todo mundo aqui Porque a loja é demais